E aí tá gravando? Não. Salve, salve galera, começando mais vídeo aqui. Galera, de começar o vídeo se inscreva no canal, deixa o like, meu Instagram tem uma opinião na descrição, tamo junto. Galera, o seguinte, esse vídeo aqui a gente vai jogar o Airsoft, tá? Joguei quatro jogos, quatro por aí, né, só que noturno, tá ligado, galera? Nunca joguei de dia. E hoje eu peguei um dia que teve uma disponibilidade de jogar cedo. Agora é oito horas da manhã, vou jogar um domingão, aproveitar e jogar. Aqui, ó, não vou entrar com a câmera, lógico, que não pode, né? Mas coloquei a GoPro aqui, a co... a... com o que? Acoplada, acoplada na minha arma, tá bom? E eu vou filmar o jogo pra vocês, algumas partes, lógico, que essa GoPro aqui é uma benção. A bateria dela é antiga, galera. Mas enfim, essa aqui é a GoPro 4, já tá na oito, então imagina, né? Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Galera, negócio que eu esqueci de falar. Eu coloquei o suporte da GoPro aqui, ó, tá bom? Mas eu coloquei outro aqui também, ó. Tá? Eu coloco o... tipo, eu só tenho uma câmera, mas vamos supor que uma parte eu faço aqui, outra parte eu filmo aqui, tá bom? É isso aí, não sei como eu vou me sair. Espero que seja bem. Tamo junto, é nóis. Tô vendo o balanço. Tá lá, não sei se... Batei um ali. Basta a cobertura. Vai. Basta a cobertura na ponta. Basta a cobertura na ponta. Basta a cobertura na ponta. Correu, esquerda, correu na esquerda. Correu na esquerda. Correu. 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 Correu Se inscreva no canal. 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 E aí 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 gravada tá ela não funciona tá bom agora o que ela tem galera não sei se o vídeo vai dar pra ver que eu vou dar uma editada nele agora mas ela tem um barulho que ela é full metal tá galera ela só é de polímero aqui tá bom tá aí galera espero que você gostou de virar deixou lá inscreva-se no canal mensagem da presença inscrição estão juntos é nós